Se foi dormir ainda há trair É sinal que o seu aire não é pra mim Eu tô com saudade do cérebro digitando Dedo batendo na tela, foco aleatório chegando Mas essa saudade só é o que tô carregando Enquanto os negros pisam no bateria tô procurando Eu tô com saudade do cérebro digitando Dedo batendo na tela, foco aleatório chegando Mas essa saudade só é o que tô carregando Enquanto você deve tá gastando bateria com o outro fulano Com o outro fulano Enquanto você deve tá gastando bateria com o outro fulano Se foi dormir ainda há trair É sinal que o seu aire não é pra mim Eu tô com saudade do cérebro digitando Dedo batendo na tela, foco aleatório chegando Mas essa saudade só é o que tô carregando Enquanto você deve tá gastando bateria com o outro fulano Eu tô com saudade do cérebro digitando Dedo batendo na tela, foco aleatório chegando Mas essa saudade só é o que tô carregando Enquanto você deve tá gastando bateria com o outro fulano Com o outro fulano Enquanto você deve tá gastando bateria com o outro fulano Vai! 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 Vai!